Um beijinhos! Anda fofinha, abenão o capacete! Anda fofinha, bora! Vamos bailar com o duro! Avela a senhora! Gabriel! Em todas as festas onde eu vou cantar Há mulher bonita à espera de par Agarra bem nela, dança sem parar Não falta o duro para a malta animar Não querem mais valsas, só dança atual Um ritmo africano que é mais sensual Agora moda e está para ficar O duro na festa é o principal É só o duro para cá, o duro para lá Só querem o duro quando é para bailar É só o duro para cá, o duro para lá Dança bem juntinho, o amor está no ar É só o duro para cá, o duro para lá Dança bem juntinho, o amor está no ar O pai do vibrão, já nada é igual Ninguém dança o tango, nem o rock and roll Não há passo dobro, lambada ou twist Mas com bom puduro, ninguém vai parar Não querem mais valsas, só dança atual Bom ritmo africano que é mais sensual Agora moda e está para ficar O duro na festa é o principal É só o duro para cá, o duro para lá Só querem o duro quando é para bailar É só o duro para cá, o duro para lá Dança bem juntinho, o amor está no ar É só o duro para cá, o duro para lá Só querem o duro para cá, o duro para lá Dança bem juntinho, o amor está no ar É só o duro para cá, o duro para lá Só querem o duro quando é para bailar É só o duro para cá, o duro para lá Dança bem juntinho, o amor está no ar É só o duro para cá, o duro para lá Some querem o duro quando é para bailar É só o duro para cá, o duro para lá Dança bem juntinho, o amor está no ar Oi! 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 Ah tá o sexy! Oi! 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 Gabriel!